E você tinha o sonho da música já nessa época? É, assim... Você já tava trabalhando com isso ou tentando ou não? Sempre trabalhei, é. Eu, na verdade, a música veio bem antes da internet, né, pra mim, assim. Já tive banda, morei em São Paulo, fiquei um tempo aqui... Você teve banda? Tive uma banda de três meninas, eu e duas garotas. Caramba, velho, tipo... Ela participou do X Factor Brasil. É tipo uma sererê, velho. Como é que era o nome? Era, tinha várias coreografias. A sererê, rá, derê. Era nesse pique a banda? Era uma coisa meio ruge. Como que era o nome da banda? Ravena. Ravena. Olha, começa com R também, de ruge. É. Ravena. Por que você tá rindo, garoto? Você pegou e que... Eu peguei a referência. Ela ficou um pouco nervosa com a referência. É, começa com R também. Você tinha um treto ou tem a ver com o menino de ontem? Nossa, acho que eu dei um grito que agora a galera em casa... Estourou, vira, desculpa os tímpanos. Gente, deixa eu falar um negócio. Eu não posso mais beijar ninguém, não sei o que tá acontecendo. Mas ninguém falou. Eu jurei que eu tava no cantinho, ninguém ia saber. De repente, todo mundo já sabe, tá tudo esplanado já. Tô dando em direto no podcast. Todo mundo já sabe, vírgula. Eu acho que ele tá até assistindo, rapaz. Eu estava lá. Entendeu? Essa é a diferença. Bom, aí você vê... Quem eram as meninas do seu grupo? Você conhece elas ainda? Conheço. Não mantenho mais contato, assim, tipo, próximo. Faz tempo que eu não falo com elas. Mas... É isso. Não, tipo, conheço, mas eu não sou amiga, entendeu? Mas você conhece elas como pra montar banda? Conheci elas num programa de TV. Ah, olha o desinformado da banda. É, ela participou do X Factor Brasil. Não, eu tô aguentando que o Muka, ele tá me conhecendo hoje. Ele me chamou pra cá, ele nem sabe que eu faço a vida. Ele esqueceu de pesquisar a falta. Ela é youtuber mesmo? É. Não, gente, não. Deixa comigo, Muka, vai. Mas peraí, ó. Não, não. Agora tá pra mim. Ô, Carol, eu acho assim. Eu tenho, pô, tem as pessoas que são inscritas no Grozelha que talvez não te conheçam ou não conheçam a fundo. Tem seus fãs que agredem só a maioria aqui. É verdade. Deixa eu apresentar pro pessoal, né? Claro. Vai ficar o vídeo aqui, é um podcast que você tá. Todo mundo que vem vai conhecer sobre você. É verdade. Já vamos chegar no seu lado ruim? Já vamos. Já vamos falar mal? Já vamos. Mas vamos falar um pouco bom, um pouco bem. Conta um pouco, né? Conta um pouco da história. E outra, suas amigas que eram do A Cere Rê estão solteiras? Hum, eu acho que uma é casada. Nossa senhora. A outra é solteira, amigo. De repente dá pra fazer o mesmo lado. Ela era bonita? Ela é gata. É mesmo? Amigo, será que agora que o Muka vai, gente? Eu acho que dá. Você tá querendo dizer que eu tô encalhado, minha filha? Eu tô bem na fita, viu, bebê? Bebê. 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 E aí, durou quanto tempo esse grupo? Amigo, a banda durou acho que uns dois anos. Durou bastante tempo. Caramba. A gente mora em São Paulo, fazia show aqui no interior de São Paulo. Era super legal. E aí foi a primeira experiência que eu tive da música como trabalho, sabe? Deu pra ganhar uma grana nesses dois anos ou não? Não deu pra chegar no nível da Carolzinho, por exemplo. Ah, então. O que que é isso, Zé? O que que é isso? Mas eu lavo um cachezinho. Claro. Quanto era o cachê? Quanto era o cachê? Pode falar? Ah, claro que pode. Já foi. Ah, amigo. Eu já fiz show de graça. Já faliu a banda. Eu já toquei de graça pra caramba. Tá. Isso aí é normal. Eu também já fui em eventos de graça pra caramba. Aí tinha show que, tipo assim, sei lá, mil reais, seis... Meu, é pouco? Porque... Sim, pra três pessoas. E aí, por exemplo, tinha estrutura. Aí tinha DJ, produtor, não sei o que, técnico. Ou seja, elas ganhavam zero reais. Era 32 reais cada uma. Elas deixavam pra... É, tipo assim, não... Foi uma experiência e era um começo, né, cara? Acho que o dinheiro mesmo vem a longo prazo. Então, mas é legal falar isso. Eu tô falando até pelo seguinte. A galera acha que o Cachiré é 10 mil. E não é. Quando você começa, é isso aí mesmo. Você vai lá por 300 reais. Gente, eu era manicure e ganhava 5,50 por unha. Você? Por mão. Você era manicure e ganhava 5,50 por unha? 5,50. Por unha ou por mão? Não, por tipo, cliente. Passada. De fazer a mão. 5,50 eu ganhava. Não dava 11 reais porque eram duas mãos? 5,50. 5,50. Eu ganhava. Gente, tô cozinha. Nossa. Quer uma água? Você engasgou com a cerveja? Passou, passou. Eu tô com uma tosse chata aqui em São Paulo. Tem um clima. Tem cerveja aí. Que me deixa com alergia. É horrível. Tá. Desculpa. Eu senti o clima aqui. Eu preferi ficar lá. Ah, meu Deus. Eu também. Carol, e o pé era quanto, o pé? Pra fazer o pé, eu ganhava 5,50. Ó, era 40 reais pé e mão. Aí eu ganhava pra fazer 40 reais. Pra fazer o pé e mão. Tá, aqui você trabalhou em um salão. Beleza. Aí eu ganhava 11 reais. Aí quando era só... 29 e ficou pro salão? Aham. Você era 25%? É. Caralho. É, também tudo bem. A estrutura é do salão. E virou youtuber, né? Não, eu já fui babá também. A família, essas coisas aí. A Carolzinho já fez muita coisa, né, amiga? Eu juro. Aham. É verdade. Amigo, mas eu acho que qualquer profissão, quando você tá começando, é assim, né? É, você tem que fazer. Eu era esteticista, eu trabalhava de graça lá numa clínica pra poder criar meu nome, por exemplo. Eu não ganhava nada. Você como esteticista, você acha que o meu rosto tem jeito? Tá. Ele é muito sem noção, velho. Não precisa responder. Toda vez ele me bota numa furada. Ah, por que numa furada? Furada ou tá na minha cara? Você quis dizer que você... Eu te botei numa furada que minha cara é tudo furada? É isso, Carolzinho? Não. Não. Dá pra fazer derma roller. O que dá pra fazer? Derma roller? Derma rola o quê? Derma rola? Derma roller. Ele já quer fazer agora. Ele quer... Bara o podcast. Me dá uma derma roller aí, vai passar na cara. Depois eu te mostro. É isso que ele gosta. Não, não preciso. Não quero ver, não. Obrigado, Carol. Não quero ver, não. Laís, beleza. Aí você... E sua família te apoiava? Você viajando pelo Brasil, fazendo show e tal? É, eu não viajou o Brasil, né? Vamos com calma. Senão eu vou falar que eu tô mentindo. Não, eu sei lá, ela estourada pra caramba. Ela viajou. Foi uma pó que eu enxui. Eu ganhava mil reais, mas viajava eu vou. Fez dois shows na minha. Aí é sacanagem. Fez dois shows. Um em São Caetano, na minha cidade, e um em Sorocaba, aqui do lado. E o outro na família. Eu fiz uns shows em Sorocaba. Imaginei. Mas enfim. Então, minha família sempre me apoiou. Engraçado isso, né? As pessoas, elas acham que não. Mas meu pai e minha mãe sempre me deram muito apoio, assim. Tudo que eu quis fazer, eles sempre abraçaram, sabe? Sempre me deram suporte e tal. Até hoje. E me apoiaram. Acho que foram as pessoas que mais me apoiaram, assim. Então... Você tem irmãos? Não, sou filha única. Filha única? Me mata pra caramba, né? Nossa, mano. É. Mas assim, o lado ruim disso é que eu tive que desapegar, tipo, cedo, assim. Sair de casa, mudar de cidade. Cara, a minha vida, ela foi uma virada de chave, né? Porque, assim, eu vou resumir. Eu era arquiteta. Você se formou, se formou na faculdade. É. Trabalhava no escritório, era noiva. Né? Uma vida estável. Escritório, casa. Ia casar. Tava planejando casamento, aquela coisa toda. Gente, eu não consigo imaginar. Na verdade, eu consigo pouco. Porque eu ia no grupo de igreja e ela cantava na igreja. É, a gente se conhece na igreja. A gente se conhece. Amigo, eu tô aqui na igreja há 7 anos. Por incrível que pareça. Que virada de chave, hein? Por incrível que pareça. Que mudança. Vocês se conhecem na igreja. A gente se conheceu na igreja. Que feio. Não, não. Deus tá em todo lugar. Não, Deus tá em todo lugar. Não tô julgando nada. Não, mas é. Só tô. Só fico imaginando. Mas é, por incrível que pareça, a gente se conheceu na igreja. Tudo que eu já vi, eu fiquei imaginando que vocês se conhecem na igreja. Poxa, Deus tá vendo, né? Não sou eu, Deus também. Você cantava no coral da igreja? Eu cantava. Você lembra alguma música do coral da igreja pra você cantar pra gente? Lembra. Qual, amiga? Canta uma aí que você gostava. A Carolzinha fala. A Carolzinha lembra mais que eu. Se fala tanto. Aquela sonda me. Tem a do... Eu gostava de cantar aquela... Como que era? É do Padre Marcelo? Eu gostava de cantar aquela do... Assim, ó. Se a tristeza te rouba as palavras. Se as razões se perderam no tempo. Ele vai chorar. Relembrar as histórias passadas. Ele tá chorando, mano. Muca, o que é isso? Canta, Laís. Posso me emocionar? A sua voz emociona, amiga. Vai, continua. Mas eu nem comecei a cantar. Então, mas se você ficar me interrompendo, meu sentimento, continua cantando, por favor. Mano, eu não consigo cantar. Tô mal. Se alguém prometeu te amar, mas depois partiu. Partiu mesmo. Sem dizer que Deus. Partiu mesmo. Deus conhece a tua verdade e a saudade do teu coração. É, tá vendo? Daís, ela começou cantando na igreja. Eu levei mais pro coração uma menina que me largou. Bom, é, voltou na hora. Amigo. A gente quer falar que era eu, a menina. É, você. Eu acho que é a Carolzinha, mano. Na moral. É, inclusive, ela tá quase namorando agora. É um cara que pilota cabos automobilísticos. Sou eu mesma.